Na sexta-feira-feira, o Futebol da Nova Iorque está em Nova Iorque. O Futebol da Nova Iorque ainda chegou ao Futebol da Nova Iorque. O Futebol da Nova Iorque do Futebol da Nova Iorque. O Futebol da Nova Iorque é o Futebol da Nova Iorque. Nós queremos apostar mais na educação. O nosso empoderamento da mulher tem que ser na educação. E queremos aproveitar agora que estamos a reconstruir as escolas, agora que estamos a fazer as 3 mil casas, incluir a mulher como o centro. Mas, mais do que isso, o mais interessante é que, normalmente, quando eu vou fazer a entrega das chaves das famílias, quem recebe é a senhora. Nós, homens, normalmente dizemos que somos os chefes da família, somos os chefes da casa. Mas, em casa mesmo, a mulher é que gera. Então, há aqui uma necessidade de nós aceitarmos isso. Possivelmente, aquele nosso machismo, às vezes, puxa-nos de lado e não nos deixa fazer aquilo que é esperado de nós como sociedade. Já passou esta coisa onde há diferença entre o homem e a mulher. Neste momento, tem que ser 50-50. Até eu tenho uma teoria. Porque as mulheres levam-nos na sua barriga por 9 meses. Possivelmente, até devia ser 70-30. 70 para as mulheres, 30 para os homens. Perrement. Suílinnor Fudinor. Suílinnor. 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 Ele dizemos que se torna-se-chu-lip. E se trata de soberani. Soílinnor está. Ele dizemos que o senhor, desde que essa mulher, já precise de sergio, Non-se-libr. Ele dizemos que entendeu-se-le. Se unit-se-cara e-lip. Para o nosso grupo, E além de ser uma instituição. E através de gratuito de todas as pessoas e amigas. Atento as a gente. para mudar o Brasil e-mail a sua opinião e-mail a sua opinião e-mail a sua opinião e-mail a sua opinião